Olha, hoje eu tive um privilégio, sabe o que foi? Eu passei o dia inteirinho na Nacional TV. É privilégio mesmo, Gabriel. Eu tive a chance de conhecer um pouco mais sobre a Nacional TV e tive uma chance maior ainda, de ver um movimento que tem essa loja, o que entra e sai de gente. E sabe qual é o segredo disso tudo? Eu já descobri, mas o Gabriel sabe, vocês vêm nem barato mesmo, né? A forma de trabalho, a condição de pagamento, a qualidade do produto. Você tem uma ideia, por exemplo, olha, filmadoras, elas são todas usadas, revisadas, com garantia. Vai na maleta, essa, por exemplo, é uma Super VHS usada. E você pode pagar em duas ou três vezes, sem juros, só dá uma olhada. E o bom é que eles têm preço legal, viu, gente? Panasonic, já com iluminador. E são produtos usados, revisados, com garantia. Ali, por exemplo, tá fazendo uma olhada, olha, Panasonic também no tripé. Este final de semana, Cláudio, é uma grande promoção de filmadora. O preço tá super legal, em duas ou três vezes, sem juros. E lembrando que o seu produto usado é muito bem avaliado na troca por qualquer produto nosso. Vale dinheiro. Quer trocar? Vale dinheiro. E tem mais um negócio. Se você, por exemplo, tem um produto, mas ele tá com defeito, faz um bom negócio na Nacional TV, porque às vezes você vai gastar tanto pra consertar e não vai ficar tão bom, que você vendendo aqui, comprando um outro aqui, sai muito mais barato. É mais um negócio pra você. É muito comum isso que a Cláudio já falou. É muito comum as pessoas comentarem. Poxa, eu mandei fazer o orçamento, me pediram tanto pra arrumar. Com menos do que isso, eu tô trocando, pegando um outro com uma garantia maior e pagando um valor menor do que seria se eu tivesse consertando. Porque, quer saber, até o aparelho usado que você leva aqui, como você viu, tudo usado muito bem tratado, gente, tem garantia. Não tem por que ter medo. Pode fazer um ótimo, excelente negócio na Nacional TV. Quem ainda tem algum preconceito com relação ao usado, nós temos também os produtos novos. Você pode dar o seu usado como parte de pagamento por um produto novo. A diferença você pode facilitar em até cinco vezes, no caso do novo. No caso do usado, você pode comprar em três sem juros. Agora, eu vou dar exemplo pra você de preço, tá? O que a gente pode mostrar, Gabriel? Vamos dar exemplo do... Refrigerador? Vamos lá, vamos lá. Vem cá. Vamos dar, Refrigerador, porque nós estamos com uma promoção especial em linha branca, como nós já falamos na outra gravação, que é produtos com pagamento pra 30 dias sem juros, na linha branca. Posso mostrar esse som aqui antes? Pode. Vem aqui, vem aqui. Esse som aqui é legal demais, olha, eu gostei muito. Tá com preço realmente excelente, é um conjunto integrado de som da Sony. Ele tem controle remoto, é MFM com 10 memórias, duplo deck, ele é totalmente digital, tem equalizador. Tá saindo quanto? R$ 45,900 na compra e R$ 39,900 na troca. Se você tiver produtos pra dar como parte de pagamento, ele cai automaticamente pra R$ 39,900. Que é uma vantagem, preço legal. Agora, linha branca é isso aqui, olha, são fogões, geladeiras. Fogão, tem várias marcas, vários tamanhos e modelos. Geladeira, tem freezer. Lava roupa, lava louça. Ó, essa geladeira aqui tá com preço legal também, né, Gabriel? Essa tá na promoção, é. Essa é boa pra você que quer colocar no seu escritório, no seu quarto, você que mora num flat, ou é solteiro, quer uma geladeira pequenininha, é um refrigerador pro ex-dóximo, tem capacidade pra 130 litros. Agora, ela é toda prática, tá vendo? Gavetinha, toda transada e tal. Tá saindo na venda R$ 29,900. Se trouxer o equipamento usado na Nacional TV, fica R$ 25,900. Tem um ano de garantia. Tem cores branco, bege, marrom pra você escolher. Enfim, é uma geladeira gracinha. Faz um bom negócio aqui na Nacional TV. E lembrando, nesse final de semana, só domingo, qualquer produto de linha branca novo com cheque direto pra 30 dias. Qualquer produto de linha branca pra daqui a 30 dias, não tem porquê, tem que correr pra cá, voando, promoção da linha branca só no domingo, agora, é, o som que a gente deu pra esse sol vai até o outro sábado. Isso, não, aí vai até terça-feira no preço que nós passamos. Basta ligar 915-7888, 915-7770 e colher todas as informações. As quatro lojas abrem no domingo. Tem loja no Jardim Sul, loja no Center Norte, duas lojas na rua Silva Bueno, número? 1225 e 1287. Nacional TV.